Olá, o Minuto LF TV News está no ar para te deixar bem informado sobre as principais notícias da semana em Lauro de Freitas. Essa semana o governador Rui Costa anunciou no seu perfil oficial do Facebook as datas de início de dois novos voos internacionais para Salvador. Já está definido o início da operação dos voos vindo de Miami e Buenos Aires. Eles serão semanais. A expectativa é de que os novos voos movimentem a economia baiana e estimulem a vinda dos norte-americanos para o estado. E na última segunda-feira, a Praia de Buraquinho e a Foz do Rio Joanes amanheceram com mais sinais de degradação e abandono. A quantidade variada de cardumes mortos impressionou moradores e pescadores da região. A Prefeitura de Lauro de Freitas, através da Secretaria do Meio Ambiente, ainda não esclareceu a causa da morte dos peixes. E agora uma dica para seu fim de semana. A cantora Cal Rebello faz um show gratuito apresentando clássicos da cantora Amy Winehouse. Cal tem repertório marcado por estudos da combinação de blues e clássicos do rock e roll nacional e internacional. O show de abertura será da cantora e compositora Mel Leoni, integrante da banda Garotas de Liverpool, que faz cover dos Beatles. O evento está marcado para começar às 21h e será na Arena Parque Goulmê, na Estrada do Coco, neste sábado. Você pode colaborar com a LFTV enviando mensagens, fotos ou vídeos para o nosso número no WhatsApp 992695292. Mais informações você acompanha no nosso portal lftv.com.br. Um excelente fim de semana para você e até semana que vem! Música Música